E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de vlog do canal, trazendo aqui mais um vídeo incrível, mais um vídeo de atualizações para vocês É galerinha, aconteceu a grande, mega, big atualização, uma atualização incrível, uma atualização sensacional, atualização 11 Aí, do G-League, liga do ginásio no canal, então já vamos deixar o like, compartilhar e vamos falar tudo sobre essa atualização com o novo código aí gente Novo código adicionado, novo código, verifique no Discord, esse novo código eu vou passar para vocês daqui a pouquinho Então, antes disso, é hora de atualizar treinadores, sim gente, agora tem um método incrível para vocês Se eu só girar aqui rapidão, esse método de treinadores, eu estava vendo como é que é E gente, para vocês terem noção, está meio, meio complexo para mim, está conseguindo aí o par de academia gente Porque, tem essa academia pirata, escondido e essa aqui Então gente, logicamente que vocês vão entender o porquê eu estou dizendo que está difícil Isso porque você tem que deixar o computador ligado 24 horas e eu não estou podendo por enquanto Beleza? Se você não tem game MPS, claro, logicamente tem que deixar o computador ligado farmando no ombros, baú, ABS, o que for necessário Tipo, resistência, alguma coisa do tipo Mas, mas essa atualização aí, é hora de usuários ganharem parte do dinheiro suado da competição em alguns treinadores Então, vai até a mesma loja, chega aqui, ó, vai à mesma loja, está vendo? E aí, eu vou só clicar aqui, ó, competição dragão, está vendo que mudou a competição dragão? Mudou, vai até a mesma loja, onde você pode comprar alterações e Power Ops Compre seu próprio treinador, beleza? Então, agora você pode comprar seus próprios treinadores Então, servidores privados Tivemos muitos pedidos de servidores privados Os jogadores agora podem ir a qualquer academia que quiserem Após comprar um servidor privado, beleza? Finalmente, as pessoas podem jogar em paz, né? Se você tiver servidor privado, lógico Então, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu ganho desse aqui Eu acho que sim É só sempre usar ou o mouse ou o teclado, tá vendo? Ou o mouse ou o teclado Isso, logicamente, eu vou ganhar, né? Tá vendo aqui, ó Tá um de dois Um de dois Vamos lá, galerinha E eu vou passar os código logo Enquanto eu vou falar sobre essa atualização, né, gente? Eu tô com 2,82 quadrilhão É quadrilhões É kit milhões 2,82 kit milhões Monarca absoluto, meu ranking Marcos Drummond, né? Lógico E ele tá, sabe? Trabalho oniponente Então, ele tá ficando muito forte também Como eu disse, logicamente Não tem nenhum game em peça Então, isso quer dizer que Não ajuda muito, né? Mas também não atrapalha Você só precisa ter tempo Ou não percebeu no celular Aí você fica não tendo tempo Você tendo tempo Ajuda demais, beleza? Então, vamos ver quem é que ganhou Eu acho que foi eu Você perdi, é muita vergonha É primeiro lugar, 4 vírgula E ganho aqui Esse aqui, pronto Ok Vamos lá, Marcos Drummond Vamos clicar aqui em quads E vamos passar esse novo código Esse novo código, gente Enquanto eu vou falando pra vocês Esse novo código Logicamente Independente do que você vai ganhar Eu acho que é dinheiro Porque ele já disse tudo O novo código de dinheiro Então, coloca aí o código Vamos colocar esse novo código O código novo é Freestone Frist Não, é Frist Tt Não, Frist Truner Frist Truner 5k de cash Climb Isso ainda de dinheiro Não resolve Mas vamos em loja aqui Rapidão pra falar sobre isso Cadê? Cadê? Loja Método Powerups Dinheiro estatal Cadê? Cadê o pacote? Mano do céu Cadê? 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 Ó Destaque limitado Powerups Dinheiro Dinheiro Não Dinheiro Tá aqui Poções Passes Destaques E esse marido É limitado Eu acho que na loja Que ele fala Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ginásio Já colocaram o código aí Frist É você vai ganhar É 1k Ou 500k 500k de dinheiro 500k de dinheiro Frist Training Então O que é que diz Aqui na atualização Que aqui Necessariamente Então vamos lá Vamos passar esse código Depois todos os códigos pra vocês Vamos lá Vamos lá Uma galerinha Frist Training Então ó Servidores privados Agora Rolagem de boost Os jogadores agora Podem rolar Pelos seus boost Seus boost Para ver todos os boost Que ele tem Isso Isso Abre espaço Para adicionar A capacidade De acionar muito boost De uma vez Adicionar uma capacidade De jogadores Verem todos Todas as suas estatísticas Pessoais Agora a alteração De consoles Limpamos Muita Wii U Para console incluído Mas não se limitado Em movimento IU Frist Tone Vamos lá Vamos na loja Aqui Então vamos Pela outra loja Cadê Cadê pacote cavaleiro Cadê pacote cavaleiro Ok Pacote cavaleiro Cadê lojinha Meu Deus do céu Me ajuda Pacote cavaleiro Será que a lojinha Tá lá embaixo Então vamos lá Vamos na loja Cadê aqui Cadê 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 Marcos Drummond Porque a gente Tem que ir na loja Rapidão Aqui é competição de natação Pacote de criatividade Cadê Marcos Drummond Cadê Marcos Drummond Pacote de gravidade Cadê Não é aqui Aqui Olha com o dia Aê Cadê você Fio Será que lá em cima Eu tô ficando bugado Vamos lá Com vocês Vezes os homens Vamos lá Correndo rapidão 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 Corre Marcos Drummond Será que eu tô bugado Gente Porque aqui É o pacote de cavalo Aqui É onde você treina E aqui A loja A loja ali Então vamos aqui Rapidão na loja Vamos ver o que é que tem De novo aqui Ah tá Deixa eu ver aqui Eita É muito caro Mundo 7 É completa Autoração Curva atual Ok Trainings A 500 Vamos ver Mil Eita Isso aqui Eu vou comprar Todos mesmo Pelo jeito Ó Mas vamos lá Vou comprar o que eu já tinha Nada a ver Vou comprar o que eu já tinha Nada a ver Gastei meu dinheiro Besteira Ó Mude o 7 Gastei o que eu já tinha Nada a ver Mano Ó Descei Duas vezes Crescimento muscular Quer ver? Ó Eita Power ups Acabei meu dinheirinho Hum Aqui tem que comprar em massa Aí você pode comprar mais Entendeu? Então agora isso ajudou demais Aqui tem Bezerros Ah tá Meu treinador Ah sim Gente O treinador Eu não tenho esse treinador Agora meu treinador Agora me ajuda demais Vamos clicar no status Agora vamos clicar aqui E aqui vocês Não vai ser Mais enrolações Sem mais delas Vamos todos os códigos Vamos aí Ok Tranquilo quest Resistência Vamos clicar em Emissões E eu tenho que conseguir Mais dinheiro Agora É isso Deixa o like Compartilha Vamos lá Para os códigos A partir de agora Agora vocês podem Comprar tudo o que vocês querem Todos os treinadores E ganhar muito Mais muito Trilhões De força Vamos trazer os códigos Aí para vocês Códigos Você clica Depois de ginásio Você vai em códigos Ó Level Desbloquear Grátis 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 Comprar saltos Aqui você pode estar Conseguindo pegar Como eu estou aqui Eu peguei agora É de medicação Porção de estamina Essa porção de estamina Eu tenho 3 E aí vou passando Mas é muito difícil Você tem que estar Conseguindo fazer Essa é Marcos de amor Que é isso Que bugada Essa é Essa é Mini Rácio Mini Rácio Você vai ganhar 2 Tonic Fruit Mini Rácio Letra M Maiúscula I N É Mini Rácius Rácio 2 Tonic Fruit Vamos lá Mais um código Mais um código top Para vocês Coloca aí o código Prison Bold Mais 2 Tonic Fruit 2 Tonic Fruit Mais um código top Para vocês Vamos lá Para quem não usou É bom demais Usar aí Mais um código Top Topzera Coloca o código Battley Potion Battley Potion Power Ups Você vai ganhar Power Ups Beleza Mais um código Summer Vibes Summer Vibes Mais um código Para vocês Mais Power Ups São vários códigos Que vocês vão ganhar Muitos Mas muito Boots Se você usar Esse boost Aqui Para ver O que é que ganha Esse boost Aqui Você ganha Regeneração De estamina No caso Esse código Essa Para mim Não precisa Porque eu Eu sempre Farmo Gente Estamina Porque Estamina É isso Aqui Estamina Isso ajuda Demais Porque Você Simplesmente Só deixa No auto Click Ride Food Você vai ganhar 2 xícaras 2 chacras Rácio Então Ride Food Tudo Maiúsculo Beleza Vamos colocar Mais um código Divine Muscles Divine Muscles Divine Muscles 2 ton De fruit Fruit Pirata Fruit Pirata Mais um código Aí para vocês Mais um código Aí Colocou o código Vou ficar aqui Só olhando Para ver se alguém Entra Se alguém Entra Eu vou Fruit Fruit Pirata Aí você vai Ganhar Divine Muscle Vamos lá Pirate Bug Fix Então Coloca aí Pirate Bug Fix Tá vendo Que lá Você ganha Às vezes Você ganha Uma coisa Muito Divine Divine Aí você pode Ganhar Também Pirate Bug Fix Coloca aí O código Aí Update 2 Mais um código Que está Funcionando Perfeitamente Pirate Bug Fix E o pd de 2 E 650k Likes 650k Likes Mais um código Para vocês 650k Likes Coloca o código Aí 150m Visites Vamos colocar Os códigos Aqui rapidão Né gente 150m Visites Coloca o código 1mm Members São muito Código Funcionando 1mm Members 2.5mm Fabers Power Up Você pode Ganhar Auras Também Auras Giro de Auras Aqui Tipo Você pode Ganhar Também Aqui Slot 2 Espaço Você tem Que ganhar Espaço Aqui Regeneração De Estamina Aqui Eu Voltar Também Mais 10% Mas Tem Aqui 3x Você Pode Estar Ganhando Está Vendo Essa Regeneração De Estamina Não Serve Mais Bomba 20% E Aqui Mais Genação Mais 30% Essa Aqui É Melhor É Essa Aqui É Melhor Mas Tem Sem Dona Que Tipo Você Pode Estar Conseguindo Essas Essas Aqui Tá Vendo Então Logicamente Eu Vou Colocar O Do Bom É Que Preciso Trocar Para Cima Então Normal Raridade E A Troca Para Cima É Trade Up Personalizar Tá Vendo Aqui Você Pode Explicar Aplicar Ok E Você Pode Continuar No Tutorial Aqui Você Pode Fazer Muitas Coisas Que Vocês Devem Personalizar Pose Tipo As Pose Só Tem Primeira Adult E Aqui É O Sendo Que Vocês Podem Conseguir Como É Raro E Aí Como Eu Diz Para Vocês Gente É Só Ficar Absolutamente Forte Vamos Colocar Mais Código Né Follow G League RBLX Follow G League RBLX Coloca Mais Um Código Código Que Estão Funcionando Perfeitamente Tá Vendo Eu Sempre Clico Aqui Para Saber Se Estão Funcionando Tá Vendo De Beleza 100K Active 100K Active 20M Visites 20M Visites Esses Os códigos Todos Funcionando Perfeitamente Vai Deixando Like Compartilha Se inscreve No canal Ative Sininho Gente Vamos Chegar 80K Rapidão 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 Mesmo E É Isso Deixe Like Compartilha Escreve No canal Ative Sininho E Valeu Tchau Tchau